E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo. E desta vez quero falar aqui sobre uma atualização que o Correio deseja realizar aqui esse ano e vamos ver se realmente vai dar certo, né? Estou torcendo aqui pra que desse certo, mas com o pé atrás em algumas coisas. Eles querem fazer com que você veja suas encomendas em tempo real. Onde quer que ela esteja, você vai saber ali em tempo real e poder ver se tá chegando pra você ou não. Então, atualmente o Correio tem como você rastrear a encomenda, mas nós sabemos que na hora que você vai lá rastrear, de repente você tá lá, tá em tal lugar, né? Foi encaminhado, de repente ela chegou, que acontece comigo muito, né? Toda vez que eu vou lá olhar, opa, foi encaminhado pra Uberaba. De repente eu olho, chego no meu serviço, que eu peço pra entregar no meu serviço e já chegou a encomenda, né? Então, tem um erro aí. E o que que eles fizeram, pessoal? O que que eles estão planejando? Eles estão planejando gastar 20 milhões na compra de smartphone pra poder localizar esse smartphone via GPS e já poder passar o rastreio automaticamente pra todo mundo que tá esperando a sua encomenda. Em tese, a ideia é muito boa, mas eu acredito que tem alguns prós e alguns contras. O pró seria em relação a eles realmente conseguir, né? Se eles conseguissem chegar em tempo real, porque assim, eu teria tempo pra poder sair de casa, ver exatamente onde que tá e não ficar preocupado se a entrega tá chegando ou não e me programar melhor. Pontos negativos que eu vejo. Será que realmente o Correio vai conseguir fazer isso? Por quê? Nós já sabemos que eles fazem várias coisas aí pra poder melhorar e tudo mais. No entanto, eu vejo que muitas coisas acabam dando errado, principalmente em relação à entrega. Então, eu acredito também que muitas das coisas que eles precisariam fazer é consertar esse problema das entregas pra realmente dar certo e não só simplesmente rastrear em tempo real. Às vezes tá rastreando em tempo real, mas acredito que vai continuar acontecendo aí desvios e essas entregas se perderem pelo caminho, né? E a gente nunca se sabe. E fazer com que nossas entregas sejam entregadas no tempo desejado de forma rápida, né? Porque eu acredito que tem como eles fazerem isso se eles quiserem. Com esse dinheiro que eles estão gastando, eles vão colocar 58.679 profissionais, né? Smartphones aí rodando na rua com esses funcionários, né? Com o carteiro e fazer com que esse projeto funcione. Mas veja bem. 58.000 smartphones, ele já tem perca de produto, correio assaltado direto. Eu já tive um objeto que foi assaltado aí pelo correio, né? Então, pensando lá, olhando o objeto tá pra chegar e de repente objeto perdido em assalto à carteira, né? Que foi inclusive o meu microfone, né? Que é o microfone que eu utilizo aqui pra vocês. Eu fiz o pedido e ele foi perdido pelo correio. Então, a gente sabe que o correio tem muitos problemas e eu acredito que eles deveriam investir esse dinheiro primeiro em algum método onde eles conseguissem fazer com que nossas encomendas chegassem no tempo adequado sem tanta demora, porque às vezes a encomenda para em algum local e fica dias e dias pra poder chegar. Igual no final do ano, aconteceu comigo, né? Uma peça que eu tava chegando, que eu comprei de São Paulo foi feita a entrega exatamente no dia que eu estava indo pra São Paulo, né? Então, praticamente, eu poderia ter pegado direto lá mas só como eu já tinha pedido há muito tempo tava esperando essa entrega e tudo mais no dia de eu viajar pra São Paulo, ela chegou, né? Então, acabou assim que eu paguei um frete quase que à toa que eu poderia ter pegado lá pessoalmente de tanto que a encomenda demorou coisa que foi pedido dentro do Brasil, né? Não foi pedido fora, igual algumas pessoas pensam assim que às vezes pede alguma coisa fora realmente tem demora, né? Até chegar e tudo mais no entanto, foi pedido no Brasil e tem toda essa demora, né? Essa logística deles acabaram que não tá funcionando tão bem Talvez com esse dinheiro eles pudessem investir em profissionais onde poderiam contratar outras pessoas abrir concurso, fazer alguma coisa nova pra realmente fazer com que haja esse funcionamento, né? de todo esse programa que existe aí dos Correios e fazer com que todo mundo consiga trabalhar bem Eu sei que aumentaram bastante as encomendas eu vejo aí direto, né? Encomenda, tudo assim às vezes o carteiro vai entregar minhas encomendas eu vejo lá ele lotado de encomendas pra entregar e às vezes é um só que tá fazendo aquela entrega, né? e é quase sempre um só, né? Então, ele tem muitos serviços todos os dias de fazer essa entrega talvez eles deveriam aumentar o continente investir em mais carros outras coisas do tipo pra realmente melhorar para todos os clientes que os Correios têm Então, pessoal, essa é a minha opinião, né? Eu queria falar aqui pra vocês tem outras coisas aqui que falam na notícia eu vou deixar aqui pra vocês, né? Principalmente falando das outras coisas que eles querem implementar em relação a lockers, né? Colocar um local onde tem armário pra poder deixar, caso você não esteja em casa ter lá o local pra você poder pegar a sua encomenda é uma coisa interessante também mas também tem que ser melhor avaliado tem que ver na prática pra ver se realmente vai funcionar ou não Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo se você gostou, clica em gostei não é inscrito no canal inscreva-se aqui no canal pra ficar de olho nas novidades e muito obrigado por assistir esse vídeo deixe seu comentário pra gente poder interagir e valeu!